Música Aqui Batei no pão vai Para o pastor E o dança Viremos Para adorar Jesus nasceu Para nos salvar Viremos Para adorar Jesus nasceu Para nos salvar É do meu gosto É da minha opinião De amar ao encarnado Com prazer do coração É do meu gosto É da minha opinião De amar ao encarnado Com prazer do coração Batei no palma Respirar